Eu chamo-me Nádia Ferreira Torres e estamos na minha oficina. É uma oficina de Orivisaria e ao mesmo tempo é uma residência artística. Portanto, é um espaço que é aberto, damos workshops, tanto a nível da Orivisaria, como pode ser na área da pintura, como no desenho. E tenho um apartamento onde as pessoas podem ficar alojadas enquanto estão aqui a frequentar o curso ou o workshop, ou seja lá o que for. Os clientes são os turistas que passam na rua, muito poucos, e digamos que a principal divulgação é através do Facebook, por incrível que pareça. Funciona bem. Tenho muita resposta através, até mais pelo Facebook, propriamente pelo site. Digamos que eu já sou, já vivo aqui em Mértola há mais ou menos 30 anos, toda a gente aqui me conhece, eu também sou professora aqui, e em todos os museus sabem que eu existo. Portanto, essa divulgação também poderá ser feita através dos museus, porque eu também faço réplicas de peças que estão nos museus. E às vezes essa divulgação funciona, outras vezes nem por isso. O que distingue, por um lado, é ser peça única, são todas as peças, são ou por coleções ou por peças, e a execução da peça. Portanto, é um processo artesanal em que nós apenas compramos a matéria bruta e depois tudo é feito aqui. Se eu tivesse que viver disto, seria complicado. Agora, a minha sorte é que tenho um ordenado de base como professora e aqui eu passo a maior parte do tempo que não estou na escola. E as limitações são mesmo essas, é o tempo. São as únicas limitações que eu tenho neste momento. Além de estarmos criativo. Tchau, tchau.